Na boca de quem não presta, quem presta não vale nada. Então não se importe com o que as pessoas acham ou pensam ao teu respeito. Na boca de Jezabel e de Acabe, Elias, um grande homem de Deus, profeta de Jeová, não valia nada. Era feiticeiro, bruxo, amaldiçoador e muito mais. Então não se preocupe, dê glória a Deus pela perseguição e aprenda uma coisa, vida. Deus não precisa da opinião de ninguém para fazer algo acontecer na sua vida, muito pelo contrário. Então sossega, descansa o teu coração e apenas confia. Porque se estão se levantando tanto, se estão se incomodando tanto, é porque você tem luz, você tem brilho e é porque você está no caminho certo. Você não precisa adentrar na vida de ninguém, você não precisa adentrar em lugar nenhum. Você não precisa adentrar em nada para poder ser feliz. Você precisa ter convicção que Deus é na tua vida. Não dá para entrar na vida de alguém e se exploda. Não dá para poder ser bem recebido, bem recebido em lugar, se ferre, se lasque. O importante é Jesus, não mude, não deixe de ser quem você é por causa da opinião de ninguém, nem por causa da não aceitação de ninguém. O importante é com você e Deus. O resto, pouco importa. Sabe quando você olha para um tolete no meio da rua e você olha e você desvia para você não pisar? Porque se você pisar vai te melar e vai lhe trazer transtorno? Faz isso com pessoas sem noção e que adoram se intrometer nas suas vidas. Profetize sua vida, um tempo novo, um tempo de vitória e que todos aqueles que estão se levantando contra você, que todos eles vão tombar um a um e venham cair, bater em retirada. Pega essa palavra em nome de Jesus. Gostou, curte o vídeo. Não gostou, sai daqui e vai para o quinto dos infernos porque tem gente precisando receber esta palavra. Um cheiro e Deus abençoe.